E uma coisa interessante, Felipe, é que a inspeção de saúde tem por objetivo também resguardar o próprio candidato na execução das atividades militares. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho um determinado problema lá na coluna, que me inviabiliza a minha entrada na SpaceX. Só que eu sou amiguinho lá do Tenente Jader, chego lá para ele, pô, Tenente, vai lá, me aprova aí. Aí o Tenente Jader, ele vai e me aprova e me deixa entrar lá na SpaceX. Só que quando eu começar a fazer atividades físicas, a colocar a mochila na minha carcaça, em algum momento lá na frente, né, Felipe, eu vou ter um problema grave por conta dessa minha condição, isso vai ser ruim para mim e isso vai ser ruim, logicamente, para o Exército, que vai ficar com um militar que não vai ter uma utilidade como ele poderia ter. Então serve também para resguardar o candidato, né, Felipe? Esse ponto que você falou foi interessantíssimo, né? Porque você utilizou um exemplo aonde essa limitação, ela pode culminar apenas com uma sequela física ali, né? O camarada ficar, de repente, enfim, inválido. Mas existem algumas coisas que podem gerar, inclusive, o óbito, né? Miocardites, arritmias. E não é incomum as pessoas virem com alguns discursos, para mim, no sentido de omitir isso. E isso é muito grave. Por quê? Porque você está colocando em risco a sua saúde. E não seja bobo. A instituição, ela já está aí há séculos, né? Então o golpe não foi inventado por vocês. O golpe já existe há muito tempo. E quando ficar caracterizado que existiu esse golpe, seja de quem for, seja do médico, seja do médico paisano que fez um relatório falso, seja seu que apresentou informações falsas, vai ser muito fácil levantar e mostrar que esse problema preexistia, que a pessoa agiu de má fé. Então não é o caminho, né? Nós temos que entender que às vezes a carreira não é pra gente. Às vezes a carreira não é pra mim, às vezes o serviço militar não é pra mim, porque eu tive aí a estatística de ter alguma questão de saúde que me deixa de fora. E um exemplo simples, por exemplo, doenças autoimunes, né? Jovens que já são diabéticos, tipo 1, e ficam muito frustrados quando eu digo que isso incapacita. Não fui eu que inventei. Não gosto de dar essa notícia. Mas saiba que existe um propósito pra isso. O propósito é que você não coloque a sua vida em risco, em primeiro lugar. E em segundo lugar, obviamente, de resguardar a instituição. Sim.